E hoje, pela primeira vez aqui no canal, vou analisar um roteador da ZTE. Pra quem não sabe, a ZTE é uma gigante chinesa e em parceria com a Multilaser, eles trouxeram aqui pro Brasil uma linha denominada Space. Então temos esse modelo aqui que é uma AC1200 Gigabit, temos também um modelo Wi-Fi 6 AX1800 e um kit Mesh. Inclusive, todos eles são Easy Mesh. Eu já quero dizer desde o início que eu me surpreendi com esse carinha aqui, viu? Bora conferir? E esse é o ZT199, que em 2.4 GHz pode chegar a uma velocidade teórica de até 300 Mbps, no padrão N, Wi-Fi 4, e em 5 GHz até 867 Mbps, padrão AC, Wi-Fi 5. Eu até queria fazer um unboxing, mas não vai ter jeito. Por quê? Olha só, me mandaram nessa caixa aqui, ó, gigante, com café, uma caneca, recebi o ano passado. Quem me acompanha lá no Instagram viu essa publicação lá, então se não me acompanha, me segue lá, porque eu posto muita coisa lá primeiro antes de chegar aqui no YouTube. Então vamos ter uma fonte, ó, de 12 watts. Tem um fio aí de aproximadamente 1,5m, como vocês puderam ver já, né? As anteninhas têm esse detalhe aqui, estilo os roteadores da Huawei. Tem um design, ó, até que bem simples. Aqui em cima, então, temos a lenda logo, os LEDs indicadores. Vamos ter o botão de WPS, que também serve pra formar a rede mesh. Como a gente consegue ver, ó, não temos nenhuma entrada de ar. E aqui embaixo vamos ter o botãozinho de reset. E olha só que bacana, temos um detalhe em borracha aqui também, né? Pra quando você coloca ele sobre a mesa, não ficar escorregando. Aí na parte de trás, vamos ter o local onde encaixar a fonte, uma porta WAN, onde você vai receber a internet, e três portas LAN pra distribuir essa internet via cabo. E é isso, vamos ligar ele então e fazer as primeiras configurações. Roteador ligado, já vou conectar aqui o cabo que vem do equipamento do meu provedor, aqui na porta WAN. E como eu falei lá no início, ele tem suporte a Easy Mesh. Então eu consigo formar uma única rede, expandir a minha rede Wi-Fi utilizando outros roteadores da linha Space. E além do mais, ele tem o MIMO, que é a capacidade dele de se comunicar com múltiplos usuários ao mesmo tempo. E também o Beamform, que vai identificar os dispositivos na rede, a localização e concentrar o sinal pra cada um individualmente. Ó, e sobre o hardware, não encontrei nada referente a processador, memória RAM e memória ROM. Bom, agora que o roteador já tá ligado, cabos conectados, vamos fazer a configuração básica. Peguei aqui meu notebook, vai ficar mais fácil pra mostrar pra vocês. Primeiro passo é conectar a rede gerada pelo roteador. A senha pra acessar tá aqui embaixo dele. Beleza, conectado. Vamos acessar aqui as configurações do roteador, que é 192.68.1.1. Só digitar esse IP aí no navegador de internet. Login e senha padrão é Space. Space. Como assim? Como assim, jovem? Ah, tava maiúsculo aqui. Ok, vamos seguir aqui o assistente. Próximo. Próximo. Aqui no meu caso é IP dinâmico mesmo. Se você usar PPPoE, você vai precisar de um nome de usuário e senha. Pode olhar do seu antigo roteador, se você tiver outro, se aqui for um upgrade. Ou você pode olhar com seu provedor de internet. Não vou clonar a Mac, não precisa. E vamos então, ó, colocar aqui os nomes das redes. Ok, já coloquei aqui meu nome e senha de teste. Coloque uma senha difícil. E é isso. Próximo. Concluir. Simples assim. Você pode até usar aí o QR Code, se você quiser. Ok, vamos agora nos conectar à rede Max Dicas. E beleza, esse aí é o sistema da ZTE. Então, aqui eu tenho uma interface mais básica. Internet, rede local. Ó, configuração global, WLAN. Então, tem algumas coisas aqui que eu já posso alterar. Canal, largura. Vamos deixar em 40 para passar mais velocidade. 5 GHz. Já tá 80, ok. Tem que aplicar, né? Beleza. Configurações de WLAN SSID. Então, aqui, ó, eu posso alterar sem. Ele não tem WPA3. Clientes máximos suportados são 32. Recomendados pela fabricante. E eu posso habilitar ainda, ó, mais 3 redes de 2.4 GHz. Talvez você quer criar uma rede só para dispositivos de internet das coisas. Exemplo. Não é indicado, tá? Ele só suporta 32 dispositivos aqui. É, pelo que eu tô vendo aqui, ó, são 32 para cada rede dessa. Mas não aconselho. Pega só 2.4 5 GHz. Máximo 32 cada uma. E é isso. Então, eu posso criar até 4 redes. 2.4 e 4 em 5 GHz. Aí, já vamos clicar aqui em avançado. Aí, já apareceu uma série de opções aqui para mim. Ó, configurações avançadas de WLAN. Posso criar, ó, lista negra e lista branca. Temos aqui WLAN Discover. Tá falando que dá para descobrir outras redes aqui por perto. Pode ser que tenha a ver com repetidor. Esse roteador tem um sisteminha bem diferente do que eu tenho o costume de ver aqui no canal. Então, ele achou todas as redes aqui por perto. E vamos ver se dá para fazer alguma coisa. Ah, ok. Dá para fazer dele um repetidor com essa opção aqui. WLAN Bend Steering. Isso aqui é legal, cara. Eu usei essa função aqui e atendeu bem. Os seus dispositivos, quando você ativar essa função, eles vão determinar qual é a melhor banda. Se é 2.4 ou 5 GHz, de acordo com a distância do roteador. Aí, vamos ter opções de LAN. Olha aí, servidor DHCP, que você pode personalizar. Aqui em controle de porta, olha só que bacana. Você pode desativar as portas do roteador. Eu acho que ninguém vai querer fazer isso, né? Mas tem essa opção. Inclusive, as redes, ó. Tenho também aqui várias opções de PV6 na LAN. As opções aqui de roteamento. O PNP já vem desabilitado por padrão. Se tivesse alguma conexão, ficaria listado aqui, pelo que eu entendi. Aí temos aqui a opção de DNS. Será que é para a gente colocar um DNS manual? É. Porque aqui estamos na rede local. Mas aí tem as opções de internet. É, geralmente fica aqui nas configurações da WAN. É um sisteminha até que bem completo. Só que o que eu percebo aqui, que não é um roteador focado no usuário final, né? Usuário doméstico. Acho que é mais para provedor. Algumas coisas aqui ele explica, mas não explica tanto. Então, temos aqui o S-Suite. Se eu aplicar... Ok. Não apareceu nada. Eu venho em classificação. Aí, olha só. É muita coisa manual, né? Então, você tem que ter um certo conhecimento para entender tudo isso aqui. Ó, gerenciamento de congestionamento. Algumas regras aqui. Olha, ele tem uma outra opção aqui de política. Tipo de medidor. Então, é isso. Essa é a ideia que eu vejo aqui, tá? Ó, segurança. O firewall aqui, o nível já vem alto. Já fica alto. Ataque anti-DOS. Está habilitado. Controle dos pais. Então, se eu ativar, eu seleciono o dispositivo. E vou determinar quais os dias ele vai poder usar a internet. Quais os horários. Qual que é a ação, ó. Banir acesso ou URL de lista negra, de lista branca. Controle dos pais é isso. Tem outras opções aqui. Topologia. Se eu tivesse outros roteadores aqui na rede mesh, apareceria aqui também. Como controlador, agente. Aqui na home, consigo ver os dispositivos conectados. Tanto sem fio, como é o caso desse notebook. Quanto cabeado, que seria aqui os dispositivos LAN. Por fim, vamos ter aqui o gerenciamento diagnóstico. Com várias opções que são comuns em roteadores. Ó, como é o caso aqui de gerenciamento de conta. Então, eu posso alterar a senha de acesso às configurações. E aqui eu tenho dois usuários. Eu tenho esse aqui, que é o space space, que é padrão, né. Eu preciso alterar isso. Não deixe essa senha que vem com ele. Eu tenho também o gerenciamento aqui de usuário. Por exemplo, se você é provedor, né. Você deixa um usuário para você gerenciar. E deixa um outro usuário, que é mais básico para os clientes finais acessarem. Então, se eu vier aqui e sair e logar como user, user. Olha só, vamos ver aqui. Avançado. Olha aí, não tenho quase opção nenhuma aqui para configurar. Vamos ver na rede local. Rede local eu consigo, pelo menos, alterar. Nome da rede, canal, senha. Beleza. Consigo até trabalhar com controle de acesso. Ok. Mas vamos voltar para o nosso usuário master. Aí temos aqui, por exemplo, gerenciamento de sistema, fazer atualização no roteador. Olha, o protocolo TR69 para provedores. Algumas ferramentas, diagnóstico de ping. E aqui, por último, nós temos aqui o work mode, que seria o modo de trabalho desse roteador. Se eu tivesse outros aqui para formar a rede mesh, eu precisaria deixar um como controlador mesmo. E os outros, mesh, bridge, DHCP ou agente. Eu precisaria de outros roteadores para testar isso. Bom, a ideia era essa, dar uma visão geral para vocês. Achei um pouco confuso para cliente final, mas é até que bem completo o sistema. Vamos fazer teste de velocidade. Primeiro, via cabo, né? Ok, cabo conectado. Vamos lá. Como esperado, o roteador gigabit está passando aqui a minha velocidade contratada. Bateu aí os 948 em download e praticamente isso também, upload. Para quem sempre pergunta, é o meu provedor que é a Clique Internet Fibra Óptica, que atende Caratinga, Minas Gerais e toda a região. Se você mora aqui por perto, vale a pena procurar eles, viu? Serviço de qualidade, já faz anos que eles são parceiros aqui e sempre atendendo muito bem. Ok, teste via cabo já foi. Agora vamos ao teste sem fio, 2.4 GHz. E olha só que massa, está passando aí mais de 130 MB em download, hein? 2.4, padrão N. Então foi 131 em download. E upload ficou um pouco baixo, 56.7, ok. Vamos agora na rede de 5 GHz. E olha aí que bacana, passando mais de 600 MB. Ótima velocidade, hein? 678. E upload também ficou excelente, 668. Ok, agora vamos dar uma olhada no aplicativo. A gente tem aqui o Z Life Lite. Já identificou que eu estou conectado? Vamos acessar aqui com a senha de administrador. Eu ainda não mudei, é Space, Space. Ok, então já consigo ver aqui, ó. Topologia, se eu tivesse outros roteadores em mesh, apareceria aqui nessa tela. Tenho aqui visão dos dispositivos conectados. Configurações. Configurações do roteador. Vou ver informações e reiniciar ele. Configurações do Wi-Fi. Posso alterar isso se eu quiser. Otimização da rede. Ele vai fazer alguns testes, analisar interferências. Se for necessário, vai alterar o canal. Ok, 100%. Controle parental. Aqui também posso determinar dia e horário. Que eu vou dar acesso a determinados dispositivos. Verificação do roteador. Aqui agora já tem a ver com segurança. Ó, verifica conexão, senha. Claro que a minha senha está fraca. Lista de bloqueio. Se eu tivesse feito algum bloqueio, iria aparecer aqui. Servidor DHCP, ok. Teste de ping. Basicamente, é isso. É um aplicativo bem básico. Inclusive, eu tentei fazer a primeira configuração utilizando o aplicativo. Quebrei a cabeça aqui, tomei um couro. Não consegui. Aí já peguei logo o notebook. Não teve erro. Agora vamos fazer um teste de velocidade aqui. Já está conectado em 2.4 GHz. Vamos lá. E olha só. Está batendo aí 84 em download. E 58 em upload. Esse foi o iPhone 11. Vamos olhar aqui o S20FR. É, aqui já deu mais velocidade, hein. 104 em download. E 97 em upload. 5 GHz no iPhone 11. Olha só. Excelente velocidade, hein, pessoal. Praticamente a mesma coisa aí do notebook. 661 em download. E 455 em upload. Agora com S20FR. Bom, acabei de notar aqui que mudou o servidor. Não sei se mudou no outro teste. Mas já voltei aqui para o servidor padrão. Aqui já ficou abaixo do iPhone 11. 507 em download. E 280 em upload. É, 5 GHz foi um pouco decepcionante aqui no S20 FE, mas tudo bem. Então os testes de máximas velocidades foram feitos. Agora vamos testar o alcance. Como de costume, iniciei os testes em locais estratégicos aqui no apartamento. O primeiro foi lá no banheiro, que fica a 9 metros do roteador em linha reta. Aqui temos aproximadamente 2 a 3 barreiras. E o máximo em 2.4 que eu consegui aqui foi 40 Mbps em download e 23 em upload. Em 5 GHz o máximo foi 294 em download e 199 em upload. Acrescentando mais uma barreira e aumentando mais 1,5 metro. Lá na Copa eu consegui em 2.4 o máximo de 17 Mbps em download e 12 em upload. Em 5 GHz o máximo foi 114 em download e 59 em upload. Aí fui para a cozinha, que é o local mais distante, com mais barreiras. Em 2.4 GHz consegui o máximo de 15 Mbps em download e 6 em upload. Em 5 GHz esse roteador me surpreendeu aqui, consegui 40 em download e 25 em upload. Daqui a pouco eu vou mostrar uma tabela e vocês vão entender o porquê dele ter me surpreendido. Por fim, fui lá para a área de serviço. Em 2.4 GHz consegui o máximo de 27 Mbps em download e 15 em upload. Aqui também é distante, mas temos menos barreiras aqui em linha reta. Em 5 GHz o máximo foi 335 em download e 205 em upload. E aí galera, ainda sobre os testes de alcance, eu tenho feito aqui alguns comparativos, tomando como base os resultados que eu obtive lá na cozinha, que é o local mais distante, com mais barreiras, mais difícil o sinal Wi-Fi chegar lá. E aí eu peguei o GWR 1200AC, também 1200AC igual o ZT199, inclusive ele também tem função mesh, e peguei até um AC1900, ou seja, um roteador superior a esse da ZTE que nós estamos testando. E em download, como vocês estão vendo aí, o ZT199 teve uma velocidade bem melhor, foi quase o dobro do que o roteador ASUS AC1900, e foi mais do que o dobro do que o Griatec. Em upload então, não tem nem comparação com o roteador da Griatec. Agora, com o roteador da ASUS ele perdeu por pouco, então de fato ele me surpreendeu, eu não esperava isso tudo dele. Um roteador que hoje está custando um pouco mais de 200 reais. E aí já falando do design e construção, tem um design simples, mas ele tem um bom acabamento, embaixo, como vocês viram, tem aquela base em borracha, como se fosse dois pés aqui em borracha. É um roteadorzinho que tem um peso considerável, inclusive ele não esquentou, nada além do normal. Mas é claro que eu vejo que é um modelo focado em custo-benefício, tanto que tem apenas três portas LAN, poderia ter mais uma. Poderia também ter um botão para ligar e desligar ele, mas algumas coisas precisam ser cortadas para ter um bom preço, não é verdade? Agora, se esse design é bonito ou não, aí vai de cada um. Eu particularmente não achei ele muito bonito não, mas esse detalhe das antenas aqui é legal. E sendo feio ou bonito, o que importa é o desempenho. Aí falando do sistema, é aquilo que eu falei para vocês, um sistema não é tão focado no usuário final. Eu vejo uma tendência aí de algumas marcas de facilitar as configurações, de trazer algo mais simples, mais intuitivo, não é o forte do ZTE. O aplicativo também poderia ter mais funções ali, é bem básico mesmo. Mas pelo menos tem o aplicativo. Teste de alcance eu já comentei, tive bons resultados, inclusive também bons resultados nos testes de máximas velocidades. Para um roteador dessa categoria aqui, eu gostei bastante do que ele entregou. Gostaria muito de poder testar a rede mesh dele, mas infelizmente só tenho um roteador aqui. Eu até tenho de outra marca que também tem Easy Mesh, depois eu vou fazer alguns testes e ver se eu consigo formar essa rede mesh com marca diferente, que até então não vi ninguém conseguindo fazer isso. E é uma das propostas do Easy Mesh. Mas eu sempre vou testar e no dia que eu conseguir, eu trago um vídeo aqui para vocês. E outra coisa que eu gostei foi relacionada ao Band Steering. Aquela função que o roteador direciona a melhor banda para os dispositivos se conectarem. Então, dependendo da distância que o smartphone estiver do roteador, ele vai se conectar na melhor banda, seja 2.4 ou 5 GHz. E isso aqui funcionou bem demais, eu nem notei a desconexão de uma banda para a outra. E a minha rede ficou muito estável. É claro que ele não é um roteador Wi-Fi 6 da vida, mas manteve uma estabilidade aqui muito legal. E isso foi algo que me surpreendeu bastante. Então, quando olhamos para o preço dele, que no momento ele está em torno de R$250,00 já com o frete calculado, e olhamos também para o mercado brasileiro, para um roteador homologado, com garantia, está valendo a pena. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e eu acho que vale aquele like, hein? Todo esforço que nós fizemos aqui, sapeca o joinha, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativando o sininho para receber toda semana vídeos relacionados à tecnologia. E comenta aí também o que você achou dele. Talvez ficou alguma dúvida, pode deixar aí que eu faço o possível para responder. Se eu não responder, tem uma galera que acompanha o canal que sabe muito também e me ajuda a responder nesses comentários. E sim, eu vou pesquisar os melhores preços e deixar na descrição para você que se interessou no produto. Vai estar aí na descrição e talvez no primeiro comentário fixado. Assim você ajuda o canal comprando através desses links e não paga mais nada por isso. Me acompanha mais de perto lá no Instagram. Aqui embaixo você confere revisões de outros roteadores e aqui em cima o último vídeo do canal. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês.